O ser humano é cruel Maltrata a mãe natureza Destrói o seu próprio lar Poluindo o céu, poluindo o mar Desmata pra plantar boi Leva uma vida de gado É conduzido a pastar Sem querer saber, sem querer pensar Onde é que vamos parar? Planeta Globo Azul Precisamos de você Planeta Globo Azul Temos que parar de tentar matar você Acho difícil encontrar Talvez em outra galáxia Um bom lugar pra viver Que tem um lindo céu e um lindo mar Onde é que vamos parar? Planeta Globo Azul Vão descolorir você Planeta Globo Azul Querem te transformar e plastificar É tanta ignorância Como é possível tanta estupidez É tanta insensidade Maior ainda a ganância O ser humano é voraz e não tem o silêncio Planeta Globo Azul Precisamos de você Precisamos de você Planeta Globo Azul Temos que tentar Temos que salvar você Planeta Globo Azul Temos que tentar Temos que salvar você 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 Obrigado.